Se quiser eu faço os bichinhos do Enid Calma lá Enfim Não tens a curar Eu estou irritado meu e nem estou a julgar É que f*** que começo que tens a cena para eu bloquear ai meu É que eu quero essa E aí Você está ficando por aí E menta, eu vou usar que ela Kids está fazendo aqui Eu estou com um grande Eu não sei como que é o primeiro É o primeiro que eu acho que é melhor Eu não sei como que eu fiz Eu não sei como que é que eu vou fazer O que é isso? Tá com a planta... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho alguém Pelo menos só tem suas equipadas Eu acho que não pode equipar mais Mas acho que o máximo pode equipar para já Pelo menos o seu nível aí Você tem que pegar uma arma Ah... Não, de repente não vai ser Eu acho que as armas estão dançadas E o que é? Eu estou ganhando para buffalo Não sei, eu não sei Tem... 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 Opa! Eu não estou, eu não estou, eu não estou. Eu não estou. Eu já estava no meio de entrada, antes. O que é isso? E aí Falta lá Por causa da vida Por causa da luz Vou trocar a saulinha, Beto. Cai! Onde é que se troca lá? Eu estou com os assuntos já. Não está aí, Beto. Não está nada. Aí eu. Que bom! Ainda não tenho medo, a 3. Não é, 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 é. Para que, para que, para que, para que, para que, para que. F***, ai! Jajaja, vale. Não há nada. Como está na minha vida, a 3. E, tudo por aqui, para que, para que. A gente vai me der no de lá pra cá A gente vai der no de lá pra cá Acho que melhor A gente vai experimentar A gente vai morrer A gente vai ter um descanado por tanto tempo a fazer aquela limpa que há a cabeça dele Se eu sei poder dizer que eu tenho que chegar fora a tempo da pressão que eu posso fazer Ah não... Ah tá... Está uma coisa... Aí eu tenho... Ai... Estou curioso, dá-se que isso já para a fiel, não é? Eu vou... 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 Não soube aqui. Eu estou indo, eu estou indo. Vamos! Eu estou com o celular, cara... O que é isso? 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 O que é isso?